E a Igreja Católica inicia o período da quaresma nesta quarta-feira de cinzas. Este é um momento de conversão e de reflexão para muitos fiéis. E quem conversa com a gente sobre esse período é o Frei João José dos Santos. Frei, então o que é a quaresma e qual a orientação que fica para os fiéis? Quaresma é o tempo de preparação para a Páscoa, então o tempo de reflexão da própria vida, de proposta de mudança de vida. É importante salientar que a quaresma é um tempo positivo para todos nós, porque afinal é um tempo de a gente poder refletir melhor a vida e também mudar aquilo que não está bom. Tanto é que existe a palavra grega metanoia, mudança de vida. Então é um tempo de penitência onde eu devo buscar mudar aquilo que não está bem em minha vida para poder expressar melhor a alegria da ressurreição de Jesus, ou seja, a alegria da presença de Jesus em nossas vidas cotidianas. Tudo inicia nesta quarta-feira de cinzas com a imposição das cinzas. O que isso significa? Então, é um sinal de penitencial, um sinal de penitência, ou seja, nos faz lembrar a nossa fragilidade, enquanto pó, que tu és pó e a pó retornarás, ou seja, é um tempo de a gente poder rever a nossa caminhada e à luz da presença de Cristo em nossas vidas, poder pensarmos a vida de uma forma diferente, ou seja, nos propor a viver melhor. Quais seriam as penitências para os fiéis, Frei? Muitos deles praticam, param de comer a carne vermelha e começam a consumir mais peixe. Seria essa a orientação? Então, a igreja propõe na sexta-feira que nós evitamos comer carne. É um tempo penitencial. Então, esse é um costume da igreja há muito tempo. Mas hoje reflete também a dimensão da penitência, do jejum, de uma forma diferente também. Não só nesse tipo de prática, quando você deixa de fazer alguma coisa para o teu próprio crescimento espiritual, mas que isso seja também revertido para as pessoas em benefício às pessoas necessitadas, em benefício aos pobres. Então, se você deixa de fazer alguma coisa, dedique esse valor que você economizou, no caso, para ajudar alguém. Então, é uma penitência que, além de ser um reconhecimento da sua necessidade de conversão, de mudança de vida, você está propondo a outras pessoas também uma vida. Ou seja, ajudando alguém, quem precisa. Então, é um tempo penitencial, sim. Devemos buscar, através da oração mais contínua, dessa busca de comunhão com Deus. E, em consequência de tudo isso, buscar também rever nossa vida e tirar tudo aquilo que é supérfluo na nossa caminhada espiritual, na nossa vida cotidiana. E nesses 40 dias, vai ter algum tipo de programação especial? Então, é um momento muito importante da igreja. Todo esse tempo, nós temos, logicamente, os domingos da quaresma, preparação para a Páscoa. E no final, teremos o tríodo pascal, que começa na quinta-feira à noite, que já terminou a quaresma, no caso. Quinta-feira, depois sexta, sábado e domingo, que são esses três, quatro dias ali, que nós falamos tríodo pascal, que simboliza a vitória, a morte e o sentido de tudo. Tudo se culmina para esse momento e esse momento explica tudo o que aconteceu anteriormente. É um tempo muito bonito, que a pessoa deve buscar a confissão, buscar se aproximar mais de Deus, buscar a oração. E seria muito bom se todos fizessem isso, enquanto família, né? Buscassem maior comunhão com Deus e aproveitassem desse tempo para o seu crescimento espiritual.